Não é possível, torcedor, mais um jogador do Palmeiras que veste a camisa de um time rival. Dá uma olhada quem vestiu a camisa do São Paulo. É, torcedor, brincadeiras à parte, eu não vejo a hora de Lucas Lima, Deverson, Diogo Barbosa e companhia vazarem do Palmeiras. Por que um jogador desse nível não dá uma brecha dessa aí pra ver se a gente elimina logo, hein? Bom, humor à parte, eu acho que essa quarta-feira teve uma notícia bombástica, torcedor. É, isso mesmo. Os quatro presidentes dos quatro grandes clubes de São Paulo que viajaram junto a Luque para o sorteio da Taça Libertadores, a fase de grupos, que a princípio nunca teve os quatro grandes na mesma edição, e dessa vez terá caso o Corinthians passe na pré-Libertadores, caiu uma bomba. Eles estão estudando fazer uma troca de jogadores entre si. Um draft que é muito conhecido lá fora e aqui, há muito tempo não se vê empréstimo para rival, trocas com rivais, né? Eu vou explicar rapidamente qual é a intenção dos clubes daqui. Eu vou citar um exemplo besta aqui. Vamos supor que o Palmeiras disponibiliza o Deverson, que o Luxemburgo, a diretoria, entende que não tem mercado, e não vai ter utilização para ele em 2020. Vamos supor que o Corinthians disponibiliza o Clayson, vai. Aí o São Paulo disponibiliza o Pablo, o Santos disponibiliza o Marinho, etc. Só exemplos. E aí esses presidentes vão entrar em contato e vão fazer essas trocas. Ah, o Palmeiras tem interesse num fulano, o ciclano tem interesse no outro. Então assim, torcedor, a viagem até Luke foi longa e deu para os presidentes terem essa ideia. É, o que você acha? Porque assim, o torcedor, ele tem uma voz muito ativa hoje em dia nos clubes, né? Ainda mais nas redes sociais. Então eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse draft, dessa troca de jogadores entre os rivais? Você apoiaria? Bom, eu preciso alimentar mais essa ideia, mas dependendo do jogador, por exemplo, o Deverson, o Diogo Barbosa, seria uma boa mandar para rival, não seria não? Fica a dica. Bom, torcedor, também tivemos a informação que o Luxemburgo pediu o Orejuela, o lateral direito do Cruzeiro. Só fica um pouco meio assim, porque nós estamos precisando de lateral esquerdo, né? Por mais que direito a gente tenha um pouco de carência, e aposte bastante no Mike nessa recuperação, porque ele ficou machucado nesse ano, se contratar o Orejuela, vai ter que trazer, vai ter que mandar embora um desses dois, né? Ou o Marcos Rocha ou o Mike, não tem como ficar com três. Enfim, o Orejuela, ele pertence ao Ajax, não vai ficar no Cruzeiro, uma por conta do salário, outra porque o contrato de empréstimo era só de uma temporada, e o Ajax já falou que quer emprestá-lo novamente, ele tem muito mercado no Brasil, porque é um dos poucos e raros jogadores que, além de sentir o peso da derrota da Série B, que nem foi o Orejuela, saiu chorando de campo contra o Vasco, e jogou muita bola, pelo que eu vi, andei pesquisando também. Então seria uma boa. Porém, o Flamengo, com todo o poderio financeiro dele, já está de olho no Orejuela também. Repito, gente, esse ano vai ser difícil competir com o Flamengo, inclusive na parte financeira. Na parte da bola vai ter que competir, é 11 contra 11. Mas vamos aguardar aí, o Flamengo quer um reserva imediato para o Rafinha, que ano após ano vai ficando mais experiente, mais velho, e não vai acabar aguentando tantos jogos. Outra coisa aqui é o caso do Borja, que eu trouxe hoje de manhã, sobre o Olímpia ter esse interesse de empréstimo. Parece que deu uma travadinha lá. Por quê? É um novo caso Wesley, torcedor. O presidente do Olímpia, do Paraguai, disse que para trazer o Borja para o clube, ele vai precisar de uns 30 mil sócios torcedores novos. Então a campanha de ajuda para trazer o Borja começou lá. E eu vou falar uma coisa para vocês, torcedores. Eu conheço alguns palmeirenses que já estão virando sócio do Olímpia só para ajudar na saída do Borja. Vocês acreditam? Enfim, o Borja que pode selar sua saída para o Olímpia, tem agora essa entrave aí de que o Olímpia precisa de uma condição financeira melhor e está apostando nisso aí. Outra coisa aí, o Maurício Galeotti deu uma entrevista exclusiva hoje para o Globo Esporte. O que eu queria falar dessa entrevista é que, cara, foi chovendo molhado, muita pergunta ele meio que se escondeu, enfim. Uma coisa que eu achei muito legal da entrevista é que, com exclusividade aqui no canal da Que Parmeira, quando o Guilherme Romero, conselheiro e diretor do clube, veio aqui, vou deixar o link da entrevista para quem não viu lá no final, ele falou essa exclusividade que hoje o Galeotti deu para a Globo. Então, assim, isso é muito interessante porque é tão difícil você fazer conteúdo e quando a gente faz conteúdo de qualidade diferente e com exclusividade, basta um reconhecimento para a gente manter o combustível que temos. E como o Guilherme Romero deu três novidades, uma delas é a utilização do anfiteatro entre 700 a 1.000 ingressos a mais ali no Gol Norte para a torcida do Palmeiras, o Galeotti confirmou hoje que também, confirmado pelo Guilherme Romero, vai ter um preço mais acessível desses 1.000 ingressos, 700 a 1.000 ingressos, provavelmente. Então, dentro dessa entrevista que também está no Globo Esporte, você pode encontrar essa notícia que a gente, aqui no canal da Que Parmeira, deu em primeira mão. Tamo junto, torcedor. É nóis, boa noite para vocês aí, um abraço e... Tudo de bom! Tchau!